Veja bem, senhores, que essa tecnologia, hoje apresentada muitas vezes em licitações muito baratas, pode servir como um manejo, um instrumento de combate ao crime no município de forma assustadora e de forma até, veja bem, com caráter de assustar o criminoso e potencial. Porque os criminosos que a gente tem visto, e eu digo isso, operadores daqueles que defendem, daqueles que a excusam, são pessoas que podem vir de outra cidade. E muito ocorre isso quando somente roubos de banco. Agora, nós temos aquele criminoso jovem que começa justamente no vício do crack e parte para o crime brutal justamente porque não existe um serviço de inteligência de análise de onde está o cometimento de crime. Então essas câmaras seriam de suma importância. Ademais, eu tenho visto que muitos dos crimes que são insolúveis em Lajado parte de uma determinação de certos bairros. Temos em Lajado. Eu creio até que os órgãos que fazem investigação e que fazem o controle têm esse tipo de informação. E eu vou até trazer um dia para ver se elucidar. Mas eu entendo que Lajado tem que estar, principalmente nós que vivemos lá fora, nós temos que estar cientes dos mapas onde ocorrem os crimes e onde ocorrem os furtos em nossa cidade. Em Porto Alegre, todo mundo sabe que o maior índice de furtos que ocorrem são, principalmente, eram na Cidade Baixa, onde os carros eram vistos, eram estudados, eram surrapeados, eram roubados e furtados. Os grandes homicídios, geralmente, na região ali de São Geraldo, bairros periféricos e que efetivamente teve seu combate. Enfim, Lajado é isso, dito até pelos grandes jornais, existia um combateiro de crime. Em Lajado também existe isso. Existe isso. Mas eu entendo que deva existir uma publicidade mais exercida e mais contundente com relação ao cidadão que se faz presente nisso aí. Por que isso aí, senhores? Porque isso bate justamente naquelas condições de crime insolúveis. Nós não temos, muitas vezes, a autoria daquele que matou por uma coisa muito simples. O medo de querer sermos agentes ou testemunhas de um crime, ser partes atuantes de uma instrução ou mesmo de um processo de acusação, e esse processo de acusação se apresentar frente ao GOS e frente ao Réu. Telespectadores, isso de fato, hoje em dia, se quiser, não acontece. Você pode fazer uma denúncia anônima de 190, você pode ligar para a polícia, você pode se acercar a qualquer uma das autoridades e a partir daí apresentar. Só que, o momento em que você sabe de um crime, o momento em que você sabe de uma complexibilidade de envolvimento de essas pessoas, e você não anuncia e que você fica dentro para ti, você comete. Você comete primeiro um erro ético e moral. Por quê? Porque a sua informação pode evitar, e aí que é importante, pode evitar outros crimes. A sua ação pode, de toda a natureza, fazer com que evite, até muitas vezes, a continuação de um tráfico de drogas. Diante disso, eu peço para vocês, o crime insolúvel em grande parte se dá pela falta de, veja bem, pela falta de informação dos olhos que investigam frente àquele crime. Em poucas vezes se dá por erro policial ou mesmo erro do Ministério Público. Eu digo isso do alto de quem praticamente já trabalha no dia a dia disso aí. Mas, mesmo com isso, existem os crimes insolúveis. Os crimes insolúveis, senhores, sempre existiram em cima de uma razão dicotômica. Existe o crime perfeito? Existe o criminoso perfeito? Há aqueles que dizem que não existe o crime perfeito? E eu vou de encontro porque realmente existem crimes perfeitos. Geralmente, os crimes perfeitos são aqueles que não deixam a autoria clara. Por que não deixam a autoria clara? Porque são criminosos que têm um alto potencial de experiência. Mas, mais do que isso, veja bem, mais do que isso, A questão de não existir uma autoria, muitas vezes, deve-se ao fato, e observe, deve-se ao fato, que o crime é conhecido pelos agentes de sociedade e, principalmente do lado, e não é divulgado à polícia. E muito mais do que isso. O crime se torna insolúvel, senhores, quando não existe interesse, principalmente por parte das vítimas. No momento em que a vítima fica, e aí, isso é importante, no momento em que a vítima se retrai frente à circunstância que foi colocada do seu ente que foi falecido, da pessoa que foi roubada, ou do seu filho que foi produto ou está sendo mazelado por um traficante, no momento em que essa vítima, a família, se encontra dentro dessa esfera do medo, daí não adianta existir polícia, não adianta existir mistério público, não adianta existir nada. A vítima é o primeiro elemento, um dos primeiros personagens do contexto para que se faça a justiça. A justiça só é feita, senhores, quando existe um comprometimento de verdade com a vítima, com aquele que investiga, com a vítima daquele que acusa e com a vítima daquela que cobra da sociedade uma resposta. Os crimes insolúveis, geralmente, estão com esses paradigmas. No entanto, é evidente que existe o medo. Ora, o medo sempre foi matéria inerente do ser humano. Para dizer a Mirai Lopes, os grandes medos da humanidade, justamente, um dos grandes basilares da construção psíquica do homem, Mirai Lopes, é o medo. O medo é um dos pilares. O medo é saudável. Mas quando nós nos deparamos numa sociedade na qual, observe, e nós somos assolados diaturamente por criminosos, muitas vezes, terríveis, e nós vemos criminosos aí, e eu estou fazendo uma apologia de segurança, nós vemos criminosos quando pegam dentista, menores que pegam dentista, e praticamente torturam para pegar 30, 40 reais, é porque a sociedade precisa de uma resposta. Não sei se a penalização seria das maiores respostas, mas eu digo sim. Nós temos que depositar uma confiança aos membros que labutam no sistema de segurança para que cheguem soluções. E essas soluções, senhores, seriam o comprometimento da vítima para que resolva esse caso. O programa Fala Jurídica, hoje, tem a intenção, e nós vamos trazer ao fundo aqui, grandes matérias que se perderam no tempo, e que, acredito eu, que precisam ser investigados. Não sei ao certo porque não chegou ao fundo essas investigações, ou a investigação criminal, principalmente policial, ela demora, muitas vezes, anos. E muitas vezes, anos, que eu digo, é uma década. Eu tive já pessoas que eu conheci, em que esperaram na condição de vítimas quase 10 anos, e quando descobriram que a pessoa foi o que cometeu os delitos, ele simplesmente suicidou. E isso é costumeiro no mundo do crime. Mas o que nós não podemos é afastar, e eu digo já do anterior programa, nós participamos de forma muito longe de tudo que acontece em nossa comunidade. Muitas vezes, até como críticos. Agora, nós não podemos silenciar, nós não podemos ficar calados frente à criminalidade, ou mesmo frente às nuances processuais que estão, muitas vezes, que muitas vezes favorecem o réu, mas o réu deve ser favorecido, mas muitas vezes o réu não merece o favorecimento por ser um reincidente. Nós temos que estar muito atentos. E o programa Fala Jurídica é justamente essa crítica. Nós não estamos aqui para defender, nós não estamos aqui para acusar, mas nós estamos aqui para conversar com o telespectador nuances. Diante disso aí, eu espero que eu possa ter dado uma mensagem para vocês, e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho